Música Hora de Nossa Senhora do Desterro Momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida Você pode colocar um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro roupas, fotos, objetos para ser abençoados, tá bom? Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João capítulo 15, do versículo 12 a 17 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai Não fostes vós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça O que então pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá Isto é o que vos ordeno Amai-vos uns aos outros Palavra da Salvação Você ama como Cristo ama? Meu prezado, minha prezada Em nenhuma parte da Bíblia O Senhor Jesus obriga você ou eu Fazermos algo que prove o nosso amor por Ele Não existe Quem ama, age por amor E não por obrigação Quem ama, age por amor E não por obrigação O Senhor Jesus não nos obriga a orar Aguardar o domingo A participar da missa ou do culto Ou dar a sua casa ou o seu salário para Ele Não obriga a orar Não obriga a nada Quando eu benzo um corpo Sempre digo Quando chegar a minha hora O Senhor Jesus não vai me perguntar se sou padre, se sou pastor O Senhor Jesus não vai me perguntar se sou católico, evangélico, espírito ou budista O Senhor Jesus não vai me perguntar a morte O Senhor Jesus não vai me perguntar se eu tinha uma fé a ponto de transportar montanhas Se eu distribui todos os meus bens aos famintos Ou ainda se entreguei o meu corpo às chamas Nada disso, ele não vai perguntar nada, 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 nada disso Quando chegar a sua e a minha hora, a nossa hora O Senhor Jesus irá nos fazer uma única pergunta Uma única pergunta Ele vai perguntar para mim Pedro, você amou? E vai perguntar para você, meu prezado E vai perguntar para você, minha prezada Você amou? Disse o Senhor Jesus Eu dou a vocês um mandamento novo Amem-se uns aos outros Assim como eu amei vocês Vocês devem se amar uns aos outros Se vocês tiverem amor uns para com os outros Todos reconhecerão que vocês são meus discípulos Isso está em João, capítulo 13, versículo 34 Meu prezado, minha prezada A mais ou menos 400 anos antes de Cristo O filósofo da Grécia Antiga, Diógenes Passou a perambular pelas ruas de antenas Carregando uma lamparina durante o dia E perguntaram para ele O que o Senhor está fazendo com essa lamparina acesa durante o dia E ele respondeu Eu estou procurando um homem honesto Meu prezado, minha prezada Se este filósofo Aparecesse hoje com uma lanterna acesa Procurando um cristão Procurando um discípulo de verdade Ele encontraria? Muitos se dizem cristãos Você se diz cristão Ou cristã Eu me digo cristão Mas será que somos mesmo cristãos? Eu sou uma pessoa cristã? Você é uma pessoa cristã? Eu não estou dizendo de católico, evangélico Eu estou falando de cristianismo De discípulo de Jesus De discípulo e discípula de Jesus Você é uma pessoa cristã? Eu sou uma pessoa cristã? Meu prezado, meu prezado O que significa ser cristão? O que caracteriza uma pessoa cristã de verdade? É muito triste Quando o seu maior inimigo Está em sua casa Marido Esposa Um filho Uma filha Um irmão Uma irmã É muito triste Quando o seu maior inimigo Está em sua casa E toda esta inimizade Contagia a família Contagia a família toda Esta inimizade Meu prezado Meu prezado, minha prezada É muito triste Quando o seu maior inimigo Está na sua comunidade Está na sua igreja Está no seu grupo de oração Está no seu trabalho É muito triste É muito triste É muito triste Quando o seu inimigo Está perto de você O seu maior inimigo Meu prezado, minha prezada Se alguém Queimar O livro Ao corão Lá no oriente Se ele pegar o ao corão Lá no oriente E se esse alguém Queimar esse livro Ele vai para a pena de morte A fé dos muçulmanos Está nesse livro Mesma coisa O judaísmo Se pegar o livro A Torá E se fizer alguma coisa Queimar a Torá Pelo amor de Deus Agora Eu digo uma coisa Para você E para você Meu irmão Para você Traíram Crucificaram Mataram O Senhor Jesus Jesus é a palavra Encarnada Ele é a palavra Que está A palavra de Deus A Bíblia Contém A palavra de Deus Contém A palavra de Deus E ele perdoou E nos orienta Também A perdoar Os nossos inimigos A lavarmos Os pés Daqueles que não Nos aceitam Fazendo-os A pessoa Mais importante Assim diz Jesus Se vocês tiverem O amor Um para com os outros Todos reconhecerão Que vocês são Meus discípulos João Capítulo 13 Versículo 35 Oração do perfume Oremos Ó Deus Pai Por intercessão De Nossa Senhora Do desterro Abençoai em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Este filho Esta filha Para que tenha Para que tenha Sempre a vossa Proteção Contra todo tipo De doenças Feridas íntimas Forças e ataques Ocultos do mal E desterrai já Ó Pai Deste filho Desta filha Esse sentimento De perda Esse sentimento De culpa Esse sentimento De tristeza Esse sentimento De ódio Esse sentimento De abandono Esse sentimento De medo Esse sentimento De morte E agora Você pode Colocar a mão Sobre o seu coração E vamos pedir A cura Do seu Do meu Do nosso coração Curai agora Ó Pai Em nome Do Senhor Jesus Este coração Dolorido Endurecido Porque até agora Não consegue Perdoar Uma traição Porque até agora Não consegue Perdoar Uma injustiça Porque até agora Não consegue Perdoar Um passado Porque até agora Não consegue Perdoar Um abuso Porque até agora Não consegue Perdoar Uma mentira Porque até agora Não consegue Perdoar Uma violência Porque até agora Não consegue Perdoar Uma pessoa Porque até agora Não consegue Perdoar Nem a si mesmo Ou porque Até agora ó Pai, este coração dolorido, endurecido, não se sente amado, nem valorizado, que o perfume de Maria Santíssima Vossa Sérvia e nosso Intercessor, ó Pai, esteja nesta água, nestes objetos, se espalhe por esta casa toda, por esta empresa, por este local, desterrando mal, desterrando invejas, malfeitos, pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém.